Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero trazer para vocês aqui um cuscuz de micro-ondas. Para essa receita, pessoal, vocês vão precisar aqui de 3 colheres de sopa de cuscuz, de massa de cuscuz já hidratada. Essa massa aqui, eu coloquei 500 gramas de massa e coloquei 400 ml de água. Coloquei o sal e deixei descansar por 10 minutos. E aí, a nossa massa ficou assim, ó, toda soltinha. Você vai precisar também aqui de um ovo e também vai precisar de uma pitada de fermento e uma pitada de sal. Como a nossa massa já está hidratada e aqui eu já coloquei a pitada de sal, aqui nós vamos colocar agora as 3 colheres de cuscuz aqui, ó. 3 colheres. Vamos estar colocando aqui também o nosso fermento e já vamos mexer tudo isso muito bem. E aqui, ó, pessoal, eu já mexi bem, ó, e ficou com essa consistência aí, ó. Ó, ela ficou assim, ó. Se você ver que a sua fica mais dura, o que é que você faz? Você pode acrescentar um pouquinho de água, mas é coisa muito pouca, tá? Porque aqui, como ela já foi hidratada com a água, então não tem necessidade de colocar tanta água. Agora nós vamos levar até o micro-ondas por 2 minutos e depois eu volto com vocês. E aqui, pessoal, eu já tirei do micro-ondas e ele ficou assim. Aqui é só passar uma manteiga e apreciar com um delicioso café. Mas eu vou fazer diferente, pessoal. Agora eu vou levar ali na frigideira só pra dar uma douradinha. Mas isso é totalmente opcional, é porque eu gosto de fazer uma casquinha aqui nele, porque no micro-ondas ele fica assim branquinho, só pra dar uma cor e fazer uma casquinha. Mas se você quiser apreciar ele já desse jeito, aqui já está pronto. É só você virar num prato e passar a sua manteiga e apreciar com o seu café. Aí, ó, pessoal, ele desenforma facilmente. E olha aí, olha que gracinha que ficou. Agora vamos levar ali ao fogo. E o meu já está aqui, ó, na frigideira. E eu vou deixar aqui só um pouquinho, mais ou menos um minutinho do lado e um minutinho do outro. E depois eu já volto com vocês. Deixa eu dar uma tampadinha. Olha aqui, ó, pessoal. Olha como ele tá lindo. Já virei, ó. Agora eu vou deixar mais um minutinho desse outro lado com fogo baixo. E depois eu volto finalizando o vídeo com vocês. E aqui, ó, pessoal, o nosso cuscuz, ele já tá pronto. E aqui, ó, eu também tenho mais cuscuz aqui, ó, na cuscuzera. A gente tem várias formas aí de tá fazendo aí um delicioso cuscuz para apreciar aqui em nossa casa. E que você também pode apreciar aí na sua casa. Se não tiver uma cuscuzera como essa aqui, ó, você pode tá fazendo como eu fiz aqui, ó, no micro-ondas. Depois trazendo aqui, fazendo esse processo que é totalmente opcional. Eu tô fazendo porque eu gosto, né, de ver assim essa casquinha, essa aparência douradinha. Assim como ele fica aqui amarelinho na cuscuzera, então, eu quero fazer da mesma forma. Então, pessoal, eu vou colocar ali no prato e vou partir pra vocês, é, ver o resultado. Olha aqui, ó, já está, eu vou abrir. E olha aqui, ó, pessoal, o resultado de pertinho. Olha como que ele fica macio, como que ele fica, ó, fofinho. Olha que delícia. E eu vou tá apreciando o meu aqui, ó, com esse cafezinho aqui, delicioso. Então, pessoal, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Então, agora não tem mais desculpa pra você não querer fazer aí o seu cuscuz. Porque aí tá uma dica sensacional pra você tá fazendo aí no seu micro-ondas. E por isso, você não vai deixar de comer o seu cuscuz se você não tiver aí uma cuscuzera. Porque eu faço cuscuz aqui na minha casa, na cuscuzera, no micro-ondas, na vaporeira. Eu faço no prato. Eu faço na minha panela de arroz. Eu tenho um vídeo aqui no canal de cuscuz na panela elétrica de arroz. Então, pessoal, dá pra fazer de diversas maneiras. É só usar a criatividade e aquilo que você tem aí na sua casa e fazer essa maravilha. Foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Fica com Deus e até o próximo vídeo. E bom apetite! E bom apetite!